Você coisou meu coração E eu nem sei se isso é bom Sinto falta de você E quando eu vou te ver A saudade embora vai Você coisou meu coração E eu nem sei se isso é bom Sinto falta de você E quando eu vou te ver A saudade embora vai A saudade vai embora Quando eu tô contigo Pecou a hora porque sim Quase que a saudade Mata o meu coração É difícil de lidar Com a falta de você A falta de você Você também sente saudade Não nega, eu sei que você sente saudade Quando tá só Abre o Spotify Escreve em Maguim Buscar É difícil de lidar Com a falta de você A falta de você Você coisou meu coração E eu nem sei se isso é bom Sinto falta de você E quando eu vou te ver A saudade embora vai Você coisou meu coração E eu nem sei se isso é bom Sinto falta de você E quando eu vou te ver A saudade embora vai Eu nem sei se isso é bom Eu nem sei se isso é bom